Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, funcionários aqui presentes, funcionários da Câmara também, aos internautas, aos que nos assistem na TV Câmara, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de estar dizendo a todos que eu estarei falando posteriormente sobre a questão da tarifa e também com relação à insalubilidade. Como eu tinha feito uma programação de apresentação de um vídeo, eu gostaria de passar esse vídeo primeiro para depois entrar nessa discussão. Eu estou aqui na unidade básica do Vila Zezé, eu tive uma denúncia através dos sindicatos servidores, eu vim realmente verificar esse problema. Encontrei também com o senhor Valdir, que foi gestor aqui dessa unidade, e também ele foi da associação dos moradores do bairro e realmente eu constato que o problema existe. Foi solicitado para o secretário, na época da saúde, em 2009, a reforma e ampliação dessa UBS. Só que até agora nada. E pelo que eu vejo, só está enrolando, né, senhor Valdir? Está enrolando, infelizmente é assim, desde 2009, que ficam falando que vai fazer, que vai fazer, que está em projeto, que está em projeto, mas o projeto não sai do papel, se é que existe, é um papel também. Entendeu. Mas isso aí, o que a gente está fazendo aqui hoje, é realmente a verificação, a constatação de casos desses problemas que existem, que são vários vazamentos que existem aqui, e pelo que os funcionários falam, realmente chove mais aqui dentro do que lá fora, muitas vezes. Agora, outra coisa também, a própria construção aqui, ela está inadequada, porque eu vejo locais aqui que não chegam nem a ter 2,5 metros de altura. Daí, 2,5 metros também já não está fora dos padrões também de construção, né. Então, a gente gostaria que o superfeito, dá um olhado com mais carinho aqui para a nossa unidade aqui de Lazezé, para que realmente aconteça essa reforma e ampliação tão desejada dos moradores aqui do bairro. Bom, essa é uma denúncia feita lá na UBS, lá da Vila Zezé, através de moradores, através do sindicato, nós ficamos sabendo desse problema, e agora gostaria que a técnica mostrasse as fotos dentro da UBS, da Vila Zezé. Também, também. Olha a rachadura ali em cima. Essa unidade, ela precisa ser reformada e ampliada. E há um pedido dos gestores daquela unidade de reforma desde 2009, e até agora nada. Agora eu falo para vocês, uma unidade em que o prédio está totalmente fora dos padrões, o pé direito é de dois metros e meio, então vocês imaginem o quanto é ruim, o quanto é quente aquele local no dia de calor. E outra, temos funcionários, temos pacientes que passam por lá e correndo um sério risco com esses trincamentos aí, está nas paredes, e quando chove, parece que chove mais dentro do que fora. Então, para quem gasta 14 milhões em publicidade durante o governo, como é que desde 2009 não foi possível fazer essa reforma e nem a ampliação daquela UBS? Então, esse é um recado que eu gostaria de ter passado para vocês. E agora, eu gostaria de entrar no assunto, questão da insalubridade. Nós tivemos aqui a presença do senhor Nivaldo, que é o presidente do sindicato, ele fez uma explanação bastante interessante, e eu vejo o seguinte, como é que um funcionário que tinha insalubridade, e após o corte que o prefeito fez, que também eu não acho justo, da maneira como ele fez, simplesmente informar que foi cortado. Deveria-se ter uma discussão antes para fazer alguma coisa no sentido, mas não houve discussão, então é isso que eu até quero falar para vocês. Mas tudo aqui na prefeitura é desse jeito, foi tirado os feirantes lá da Conselheiro, sem nenhuma discussão, jogaram na Rua Odete, hoje os feirantes estão com sérias dificuldades. Tiraram-se o estacionamento da Lúcio Malta, da Siqueira Campos, da Barão, melhorou alguma coisa? Não. Retiraram-se as vagas dos idosos, dos cadeirantes, dos deficientes, e como é que fica isso aí? Então, nós notamos que essa administração simplesmente faz, da seguinte maneira, simplesmente informa, sem nenhuma discussão. Agora, eu falo para vocês, um trabalhador que contava com aquela insalubridade, hoje está fazendo falta. Como o vereador Hernani falou, os trabalhadores precisam pagar a conta, precisam pagar a conta de luz, água, telefone e tudo. E como é que fica isso aí? Então, seu prefeito, eu fico chateado em o senhor ter tomado essa providência. Agora, reforço aquele pedido do vereador Maurício Raca, no sentido de fazer uma convocação do prefeito para discutirmos esse assunto. Então, desde já, o Maurício conta com o meu apoio com relação àquele documento. E o Valmir também. Com relação à passagem... Com relação à passagem, Jacareí tem uma das maiores tarifas do Brasil. Então, cito aqui alguns municípios para vocês. São Paulo, três reais. Belo Horizonte, dois e oitenta. Rio de Janeiro, dois e setenta e cinco. Jacareí, três e vinte. São Jesus Campos, três e trinta. Parece que... Parece que eles... Vocês estão falando tudo. Parece que eles gostam de dar aumento. Agora, para o funcionário, nada, né? Está certo? Agora, eu falo para vocês. Além desse aumento de 14,3% que foi feito aqui, retiraram-se vários horários de ônibus de vários bairros aí também. Agora, eu falo para vocês. A população cresce, certo? Então, deveria-se também aumentar o número de ônibus nesses bairros que tanto precisa. Agora, eu falo para vocês. O percurso que é feito por esse ônibus da JTU é um percurso muito curto. Muitas vezes, para você ir do Sonjão até o centro, você gasta o quê de ônibus? Cinco minutinhos. Você é obrigado a pagar três e vinte. Agora, eu falo outra coisa. As pessoas que são mais conscientes estão começando a notar o seguinte. que compensam mais hoje você ter uma moto, um carro e ir para a cidade. Por quê? Você paga hoje por um litro de gasolina, dois e setenta, dois e oitenta, mais ou menos. Eu falo para vocês. Com um litro de gasolina, mesmo que você saia lá do Igarapés e venha até o centro e retorna, você consegue fazer esse percurso com um litro de gasolina. Então, com esse aumento, você está o quê? Você está, no caso, incentivando o transporte individual. E o transporte individual hoje, isso é muito prejudicial pela nossa cidade, pelo trânsito caótico que nós já temos aqui em Jacareí. Então, eu falo para o senhor prefeito o seguinte. O quê? Existe o bairro que são atendidos, aliás, desculpa, hoje parece que o vai e volta, a cooperativa está com dificuldades, parece que a JATU assumiu aquele percurso também. Atende os bairros do bairro do Remédio, o bairro do Igarapés, 22 de abril, 1º de maio e adjacências ali. Então, se cobra R$ 3,20 para a pessoa vir até o Nova Jacareí, dali ele pega um outro ônibus, vem para a cidade. E se a pessoa quer ir para a rodoviária, por exemplo, ele é obrigado a pagar uma terceira tarifa. Gasta-se nesse percurso R$ 9,60. Agora, para retornar, ele gasta mais R$ 9,60, dando um total de R$ 19,20. Olha, pessoal, é muito caro. Agora, sugestão ao seu prefeito também, que se comece a fazer um estudo do bilhete único. Vários municípios hoje, como São Paulo, Campinas, e outras capitais, outras cidades grandes, já têm o bilhete único. De que se trata isso? Se pagam... Vereador, por favor, uma parte. O PSC, o ano passado, protocolou, frente à promotoria pública, o pedido do bilhete único. Depois eu vou explanar sobre isso. Obrigado. Então, nisso aí, era importante... Por favor, presidente, eu gostaria de estar completando aqui. É o seguinte, há necessidade de se ter o bilhete único, porque com essa tarifa única, você consegue, durante duas horas, três horas, conforme é a legislação daquele município, do munícipe está andando todo esse tempo. Pode até retornar à sua casa com esse mesmo valor. Então, esse aumento é muito abusivo e esse vereador não concorda. E também eu vejo que vários vereadores aqui se manifestaram contra. Então, da mesma maneira que o vereador Maurício Raca fez aquela proposição, eu também faço. Estarei fazendo um documento na qual eu me manifesto contrário a essa tarifa e também os vereadores aqui que se mostraram contrário, que assinassem comigo. Eu gostaria que os vereadores fossem contrários, levantassem a mão aqui para assinar o documento juntamente conosco. Então, os vereadores concordam. Mais alguém, Paulinho? Também? Não? Olha, eu falo para vocês, essa é uma ação que a Câmara pode fazer e eu faço essa ação. Então, eu, Valmir, e o vereador Maurício Raca estaremos fazendo esse documento ao senhor prefeito, sendo contrário a essa tarifa. Muito obrigado. Até mais.